Essa aqui é a base giratória, a pintura, geralmente é usada na pintura de máquinas. Esse aqui é o carrinho, para transportar a peça até aqui, a base é giratória, tem quatro rodízios embaixo, e esse carrinho, filma aqui Rodrigão, ele tem um trilho aqui para correr, tem um trilho, a rodinha, filma a rodinha aqui, a rodinha, o rodízio dele também tem um trilho para correr, as dimensões aqui do carrinho, o carrinho tem um metro de largura, um e meio de comprimento e o diâmetro da base é de um metro e meio, aí facilita bastante a pintura.